Olá, esse é mais um vídeo da Van Filosofice. Meu nome é Adilson Ejo. Bom dia, é um prazer enorme estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Uma das minhas maiores preocupações é que nós estamos perdendo a capacidade de olhar nos olhos uns dos outros. Com essa tecnologia chegando, com esse monte de parafernália que a gente está inventando para se comunicar, uma das coisas que nós estamos perdendo é o bom senso de olhar no olho do outro e fazer aquela leitura. Olha, outra pessoa não está gostando, outra pessoa está se sentindo incomodada. Ou estamos passando do limite. Os limites interpessoais entre um e outro passam por esse contato visual, esse contato auditivo. Passam por essa leitura labial, por essa leitura corporal, que a gente faz instintivamente. Lembra quando a mãe da gente só olhava sempre pra gente assim? A gente já sabia o que ela estava querendo de nós. A maioria das pessoas que teve uma mãe brava sabe o que é isso. Só aquele olharzinho de mãe assim, ou aquele olhar de pai de bem pra casa logo que acabou a brincadeira. Então, é esse tipo de leitura que eu estou falando. Às vezes a gente não tem mais isso, tanto quanto tínhamos antigamente. Pelo menos aqui onde eu estou, de alguns anos pra cá, tenho notado isso. Desde quando surgiu o smartphone e as redes sociais acabaram migrando dos PCs para os aparelhos móveis. E como a gente não tem mais esse olho no olho, essa leitura corporal, essa leitura visual que a gente faz. De repente, cometemos excessos. E trazemos esses excessos, muitas vezes, por vício ou por costume, pra nossa vida pessoal. Só para analisar um pouquinho. Isso gera, gera, essa coisa de ficar mexendo em redes sociais, gera na gente um certo padrão de comportamento. Não é exagero meu. Já faz tempo que eu estou notando isso. E conforme o tempo vai avançando, isso vai ficando mais comum, cada vez mais comum, 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 comum. E cai na cultura pop, cultura popular. E o que nós estamos cultivando? Só olhando os emojis, mandando kkkk, risos, rs e por aí vai. Mas às vezes, extrapolamos. Sim, extrapolamos. Eu mesmo extrapolo bastante. Por quê? Não tenho o moderador do outro lado. Não tenho a pessoa que está me vigiando, que está me julgando, que está me avaliando do outro lado. Então, vamos falando, falando. Como não temos essa percepção de quem está do outro lado, vamos falando, falando. Supondo, pré-supondo, que a outra pessoa esteja interessada. Mas, no fundo, percebemos que não é bem assim. Eu percebo o quanto as pessoas não gostam muito de ouvir muitas coisas. A gente começa a falar uma coisa, de repente ela corta, passa para outra. Claro, tem uma série de fatores que levam a pessoa a cortar uma conversa. Um, primeiro, pode ser uma arrogância. Primeiro. Primeiro, não é coisa que a gente pode supor. Não estou nem um pouco interessado no que você quer dizer. De forma inconsciente ou indiretamente, ela muda de assunto. Ou fala outra coisa que não está nada a ver com o assunto, com a questão. Outra coisa é aquela proteção. Esse assunto me incomoda. Não quero tocar nesse assunto. Mas, como não tem um moderador do outro lado, não dá para saber. E, de repente, passa para um outro filtro que a gente pode, talvez, esteja imaginando. É a pessoa simplesmente perdeu a capacidade de ouvir. E estamos perdendo a capacidade de ouvir. Já falei outras vezes em algum outro vídeo qualquer que eu fiz. E a gente fala uma coisa, por exemplo, Ah, hoje está chovendo. E a pessoa vai falar assim, Ah, aqui também está chovendo. Mas eu não perguntei se aí está chovendo. Eu falei, aqui está chovendo. Entende? Às vezes eu falo assim, Nossa, estou com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, Ah, eu também. Ontem também estava com uma dor de cabeça terrível. Aí você fala, Nossa, estou com muita dor de cabeça. A pessoa fala, Ah, estou com um tumor. Acaba sendo uma disputa. Não, claro, estou exagerando. Acaba sendo uma disputa de quem está com mais dor. Ao invés de ter aquele dia, Nossa, mas por que você está com dor de cabeça? O que você fez para ficar com dor de cabeça? Você se forçou demais. O que foi? Sabe? Perde esse tato de olhar nos olhos das pessoas e se interessar por aquilo que elas estejam falando. E eu vejo que falta isso muito hoje em dia. que esse interessar-se pelo outro. É claro, a cultura já ensina a gente a ser egoísta, não se meter na vida de ninguém, ensina a gente a ter aquele sorrisinho já programado. Claro, nós brasileiros somos o país do sorriso. Tipo, consegue tudo no sorriso, né? Aquela carinha de simpático. Aliás, que hoje em dia é questionável essa simpatia, né? Já fomos mais simpáticos em outros tempos. Hoje em dia eu vejo muita gente brigando por pouca coisa. Não são todos, mas é que o que está gerando hoje em dia é esse desentendimento. Talvez seja uma cultura que nós estamos criando para nós que nos impede de ler o outro, de fazer essa leitura do outro, de quem está do outro lado, de quem é o interlocutor conosco. E não fazendo essa leitura, extrapolamos. E às vezes nem entendemos ou interpretamos mal aquilo que a outra pessoa fala. Porque às vezes um gesto nos traz uma certa clareza. Um gesto, um gesticular com a mão ajuda. Porque nem todo mundo fala de forma clara. Eu mesmo não falo de forma muito clara. Minha esposa fala Você fala muito para dentro, Adilson. Fazer o que, né? Melhor falar para dentro do que não falar, né? Não pensar positivamente. Então, quero deixar essa pequena reflexão para a gente pensar nos dias de hoje. Como estamos aderindo a essa cultura de internet, de não olhar nos olhos das pessoas? Que cor é o meu olho? Você sabe dizer? Ou não prestou atenção? Um, dois, três e... Olha meu... Que cor que é meu olho? Vermelho de sono. É, trabalhei de noite. Então, gente. Fica com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau. Vamos refletir um pouco nisso. Olho no olho. Leitura corporal. É importante para a gente saber dos nossos limites. E talvez quando eu converso com pessoas pessoalmente eu sei me comportar melhor. Eu sei o limite na hora de parar. Eu percebo o desinteresse do outro. Percebo muitas coisas. E aí eu falo Bom, a pessoa não está muito afim de conversar sobre isso. Vamos mudar de assunto. Vamos conversar sobre aquilo que ela quer conversar. Né? É mais fácil a gente fazer sua leitura. Minha esposa mesmo quando eu converso com ela algumas coisas ela muda de assunto ou fala alguma outra coisa. Eu já percebi não. Tá, vamos... Já que ela não quer falar sobre isso vamos falar sobre o que ela quer falar. Sem precisar falar para ela. E a gente simplesmente muda o estado mental e vamos para outra conversa. Porque a nossa conversa está desinteressante. a outra coisa quando o ambiente está muito chato ou a conversa está muito chata as pessoas hoje em dia também tendem tendem a mexer no celular. É como uma forma de escapismo do ambiente. E... É perigoso isso também, né? É mais jovens que fazem esse escapismo. É igual a gente quando ia na casa da tia da gente a gente ficava vendo só o pessoal conversando sobre doença. Parece que adulto só conversa sobre doença. Eu ficava lá só de... olhando assim. Nossa senhora, quem vai morrer primeiro, né? Nossa, todo mundo tem dor e tudo. Eu falo assim, será que ficar adulto é só sentir dor? Só falar de doença? Nossa, se eu tivesse um celular ou tivesse um videogame portátil com certeza eu ia. Quando eu via cadê meus primos? Ficar caçando alguma coisa, né? É... A vida de adulto é complicada, né? Só fala de doença, de dor e a criança fica lá. O jovem que vai lá de gaiato lá que vai por osmose que vai arrastado, né? Na minha época era arrastado. Não tinha muita opção, não. Então a gente ia e ficava lá vendo aquilo. Hoje em dia cada um tem no seu aparelho ele faz aquele escapismo ele foge. Então e às vezes é engraçado você ver fotos de família ou em festa e as pessoas só cada um no teu na tua ilha e a interação fica onde? Onde fica a interação humana? Na virtualidade? Cara, mas a pessoa tá perto. Gente, a pessoa tá do lado do outro não quer conversar interagir com quem tá do lado. Claro que às vezes interage. Até tenta interagir muitas vezes. né? Mas eu vejo que isso é um pouco perigoso. Tipo, a pessoa tá meio querendo sair fora, né? Daquele ambiente ou querendo fora daquela conversa e mas é claro tem o tal do Twitter tem o tal do Snapchat tem o tal do estou aqui no caso de fulano de tal kkkkk tira fotinho mostra faz o selfiezinho ali e tal, tá? tem isso também claro não vou ignorar essa realidade também que as pessoas utilizam também pra dizer onde elas estão sendo que ninguém perguntou né? mas tudo bem é, mas é assim o ser humano ele gosta de expor o seu a tua vida hoje em dia eu falo que é a época da hiperexposição e essa hiperexposição até onde vai ser bom ou vai ser ruim não sei dizer estamos enfrentando uma uma mudança de comportamento humano que antes não tínhamos e não sei o que que é isso por que que a gente faz isso por que motivo fazemos isso ainda não tem a menor ideia só o tempo dirá se isso vai ser bom ou ruim essa hiperexposição mas eu digo que quanto mais olhamos pra coisas que não concordamos mas tendemos a julgar as pessoas isso acontece muito eu percebo e quanto menos soubermos das outras pessoas acho que é mais fácil de aceitar elas como elas são é bem mais fácil aceitar quando a gente não sabe nada da outra pessoa e quando a gente começa a ver coisas que a gente não concorda pontos muito discordantes por já não ter um elo muito forte tendemos a ser mais como se diz apáticos antipáticos ou simplesmente sermos indiferentes com essas pessoas por que a gente vê coisas que não gosta que não aprova que não concorda que fala nossa está muito desalinhado isso aí está muito contrário ao que se diz que é né que as pessoas são cheias de contrários quem não é eu sou cheio de contrários e não só eu muitas e muitas e muitas e muitas milhares de pessoas também são porque somos humanos temos altos e baixos temos desejos e vontades temos nossas inclinações e temos nossa luta interior conosco mesmo sempre e às vezes nos contradizemos em momentos que simplesmente deixamos o instinto agir mas essa hiperexposição nos mostra coisas que aos outros aquilo que às vezes não reflete muito bem na nossa própria imagem pessoal eu mesmo não acredito que eu tenha uma boa imagem por aí fazer o que né porque eu mexo com coisas que poucas pessoas gostam que é o mundo dos pensamentos como formam os pensamentos humanos eu gosto disso né que pra mim me ajuda a entender onde estou quem sou pra onde quero ir onde quero chegar com tudo isso e ajuda a dar um propósito pra vida a entender o que está acontecendo ao meu redor e aprender a respeitar cada vez mais as pessoas ao meu redor entender como elas são e acho que o mais importante é a gente adquirir esse tipo de respeito pelas pessoas como elas são a gente não precisa aceitar como elas são mas respeitar porque lutamos tanto por uma liberdade por uma vida de liberdade e quando elas têm essa liberdade temos que deixá-las ser livres e claro e nem sempre iremos concordar com as pessoas mas eu acho importante pensar no que a gente está fazendo e é o que eu mais faço é levar as pessoas a uma reflexão será? hum por quê? sempre pergunto isso né e chega a ser insuportável os meus porquês fica com Deus tchau tchau agora é tchau mesmo até outro vídeo tchau tchau tchau